Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série Vetorizando Logotipos. Volta a vinheta que a gente volta já já. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da série Vetorizando Logotipos. Essa série que vocês adoram, que vocês gostam demais, que a gente gosta também de fazer muito aqui pra vocês. E espero que vocês estejam gostando, né? Tem muito vídeo, né? E vou deixar aí, tanto no card como na descrição, o link pra vocês acompanharem todos os vídeos da série. Já são quase 30, né? Aliás, esse é o 30º vídeo da série, né? Então já aproveita aí e acompanha, tem muita coisa bacana aí pra vocês. E claro, cara, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo de todas as novidades e todos os vídeos que a gente vai postar aqui neste ano. Estamos aqui em fevereiro de 2021 e a gente promete que vai postar muito vídeo bacana aqui pra vocês, beleza? Então nós vamos agora vetorizar aqui o logo do Windows. Não é nem vetorizar, né? Vamos viajar um pouco aqui em como foi projetado o logo do Windows. Essa mudança no logo do Windows foi em... Não vou lembrar agora o ano, certo? Mas foi pro Windows 8, tá? Foi feito pelo Pentagram, um dos maiores estúdios de identidade visual do mundo, né? E nós vamos viajar aqui. Eu tentei encontrar alguma coisa na internet, na época... Aliás, eu lembro que algum tempo atrás eu encontrei alguma coisa bacaninha relacionada às proporções, a como foi trabalhado o logo, certo? Mas aí não chegava a uma solução exata. Claro, eles não mostraram tudo, né? Não chegava a uma solução de reprodução, né? Que eu pudesse reproduzir aqui exatamente utilizando os mesmos critérios que eles. Como vocês já sabem aqui na nossa série, nem sempre a gente usa os mesmos critérios que os estúdios que os profissionais utilizaram, né? A gente dá uma analisada aqui no logotipo e verifica mais ou menos que ferramentas a gente pode usar, quais foram as proporções, qual o grid que foi trabalhado, né? Vocês já viram aí como é que a gente trabalha aqui nessa série, né? Dá uma olhada nos outros vídeos, certo? Que vocês vão entender melhor isso. Então vamos viajar um pouco aqui nessa questão do logo do Windows. Então vocês podem ver que ele é uma janela, né? E que está em perspectiva, né? Ele mudou, ele era uma janela quadrada, né? E acabou ficando agora uma janela em perspectiva. Então vamos aqui para a página em branco e vamos viajar um pouco nisso aí. Então a gente começa criando aquele nosso quadrado padrão, né? Só que eu não vou fazer ele dessa vez com 100, tá? Vamos fazer aqui, vamos viajar aqui misticamente no número 8. Trabalhar aqui o número 8 e, claro, proporção áurea ou algum grid que a gente sempre costuma trabalhar. Então nós vamos colocar ele aqui com 80, certo? O nosso quadrado principal aqui vai ser com 80, tá? Então eu já vou de antemão aqui criar as linhas que formam a janela. E vou deixar de lado aqui de reserva, tá? Depois a gente vai trabalhar com elas. Vou deletar essas aqui. É de 80, então a décima parte aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter um quadrado aqui com 8, né? O eixo estava aqui na lateral direita, né? Então vamos voltar aqui e deixar ele no centro, né? E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o quadrado principal, vou criar uma outra cópia, né? Vou ativar aqui a guia de objetos, né? A janela de encaixe de objetos. Então vocês estão vendo que a gente criou uma cópia aqui. E agora esta cópia eu vou dividir por 1,618, que é o número de ouro, né? Da proporção áurea. Dividido aqui, nós vamos ter esse espaço aqui, ó. Então vou criar agora aqui um quadrado a partir desse espaço, ó. Seguro o Ctrl, colou aqui certinho, né? Nós temos esse espaço aqui e vamos agora organizar o grid baseado nisso aqui. Então a gente vai puxar uma linha guia para o centro, na horizontal e na vertical. E aqui nessa linha guia da horizontal, a gente vai gerar a perspectiva. Então que perspectiva nós vamos trabalhar? 8, né? 8 graus. Vamos aqui trabalhar misticamente o número 8, certo? Selecionei a linha guia, teclo mais, vou digitar aqui 8 graus. Ele faz o giro. Selecionei novamente a linha guia principal, horizontal aqui, né? Teclo mais. E aí a gente vai fazer o quê? 360 menos 8. E nós já temos aqui a nossa perspectiva, ou seja, nós vamos trabalhar neste espaço aqui, certo? Só que aí ele vai ter uma certa distância. A gente não vai trabalhar, ó, vou colocar de outra cor aqui, azul. A gente não vai trabalhar nesse tamanho aqui. Porque não vai ficar a perspectiva correta, né? Nem a gente vai usar esse tamanho aqui, porque vai ser muito pequeno. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pegar esse espaço. Antes eu vou puxar linhas guias para cá, né? Que a gente não puxou. E com linhas guias fica mais prático do que apenas com o alinhamento dos objetos. Lembrando aqui, né? Está alinhado a objetos. Vamos alinhar aqui as diretrizes também. Vamos deixar aqui do lado. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma cópia desse espaço aqui. E aí eu vou dividir isso aqui. Vou puxar o eixo aqui para a lateral direita, né? Centro à direita. E aí nós vamos dividir por 8. Dividido por 8, vamos ter esse espaço aqui. Então agora sim a gente puxou a linha guia para cá. E se a gente fizer isso aqui, nós vamos ter aqui esse outro espaço aqui. Só que quando a gente está trabalhando em perspectiva, a gente tem que fazer uma mudançazinha aqui. Visualmente a gente já percebe que ele vai ficar muito retangular. Então para evitar isso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos puxar essa linha guia aqui para o meio. Ao invés de usar o 8 aqui, vamos usar metade de 8 nesse padrão aqui. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai trazer isso para cá. Vamos reduzir até aqui. E aí estou eu trabalhando duas vezes, né? Porque eu devia ter reduzido primeiro para depois usar a questão do centro aqui. E agora sim, vou dar um zoom para ficar mais próximo. E agora sim nós vamos trabalhar aqui a perspectiva. Então vocês vão perceber por que eu fiz essa janela quadrada primeiro e para depois fazer a perspectiva. Porque a gente vai ter o centro exato quando a gente fizer a perspectiva. Eu não vou precisar ficar calculando espaço aqui de centro para eu ver aqui. Na horizontal está fácil, né? Aqui na vertical eu não vou precisar ficar calculando nada. Eu já venho aqui em objeto, adicionar perspectiva. E aí eu puxo para cá, ó. Interseção. Puxo também para cá. E ó, está feito. Já está todo bacaninha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou desagrupar. Vou selecionar aqui o meu retângulo, né? E aí vou teclar F12, que é a caneta contorno, né? E o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar a posição externa. Ele vai para fora aqui, está vendo? Vou dar um OK. Vou puxar isso aqui um pouquinho mais para a parte externa. E esse daqui também. E aí vou converter em objetos. Converter o contorno em objeto, né? Nesse aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero criar o objeto através de preenchimento inteligente aqui. Esses espaços. E aí eu não quero ter que fazer nenhuma configuração de contorno. Ele vai pegar exatamente esses espaços, certo? Aqui. Então, eu venho aqui. Preenchimento inteligente. Vai estar aqui sem contorno, certo? A cor pode ser qualquer uma. Vou deixar essa daqui mesmo. Um clique. Outro clique. Outro clique. Outro clique. Pronto. Está aqui. A minha viagem, certo? Lembrando que não é o logo oficial. Não são as proporções oficiais aqui do logo, né? Agora a gente vai aqui soldar para transformar em um objeto só. Vou ocultar as linhas guias. E está aí o nosso logo do... A janela, né? As janelinhas do logo do Windows. Vou copiar. Trazer para cá. Pegar aqui também o logo mesmo, né? Pelo menos o que a gente baixou em alguns sites. E vocês vão ver que ele não é... Não está certinho, certinho mesmo, não. Mas chegamos quase lá, né? Chegamos quase lá. Vou mudar a transparência aqui. Houve alguns pequenos erros de cálculos aí. Então, tem alguma coisa que não ficou certo nessa nossa viagem aqui de proporções, de escolha das unidades padrão, né? Mas já fica aí como dica para vocês. Quando vocês forem criar logos, vocês terem esse tipo de padronização, de grids, né? Essas opções aí. Vou até colocar aqui. Em outra cor. Beleza! Espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas que a gente passou aqui para vocês, né? Da forma como a gente trabalhou a construção desse logotipo aqui, né? Vocês viram que a gente pegou o Windows 8, né? Versão 8 do software. Então, a gente trabalhou em cima da unidade 8. Então, pegamos aqui o retângulo com 8 por 8, né? No caso, o quadrado, né? A décima parte. A gente aqui usou a proporção áurea. Aí, gerou esse espaço. Esse espaço a gente dividiu em 8. Então, gerou aqui o espaçamento. A distância aqui na perspectiva, né? Para a gente se aproximar de um quadrado em perspectiva, né? Uma janela quadrada em perspectiva. E aí, fizemos aqui só alguns ajustes ópticos, né? De espaçamento, que a gente percebeu que ia ficar muito retangular. E pegamos a metade aqui do espaço e trabalhamos perspectiva aqui, né? E chegamos a este resultado aqui. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, certo? Um vídeo simples, rápido, mas que dá uma ideia aí para vocês pensarem, planejarem a vetorização e a criação de logotipos aí para vocês, beleza? E, claro, alguns recursos que o CorelDRAW oferece. Então, não se esqueçam de deixar seu comentário, né? De sugerir aí um logotipo para a gente vetorizar. E, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá, gente? Se inscreve, se inscreve no canal e ativa aí o sininho, beleza? Meu nome é Werberg Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL